E os Racha Cuca vem aí, ó. Tio Widow, VTR, Vaat, Cass e José. Olha só, hein. Os Racha Cuca contra o MIBR no Vertigo. Mano, se eu não me engano, é a primeira vez que eu vejo o MIBR jogando Vertigo, será? Ou não é? Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Já tomamos pistouquia, hein, mano. 5x2, splitzinho B dos caras aí. Não teve o quê pelos fósseis. Tamo juntos. Twitter Peacemaker vazou. Tem nada lá, né? Toda esquisitona. Tem que melhorar a qualidade do CS pra ver ela bonitinha, velho. Toma! Puts, já vai trazendo mais um, vai abrindo por ali. E o Jota já deitando dois da sequência. E o ponto é o brasileiro, o MIBR tem um. Quer ganhar um dó de graça pra se divertir nesse CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Gojita é foda, né, velho? Gojita, mano. Os caras é foda, velho. Os caras é foda. E lá vem eles, ó. O Cass vai trazendo mais um. O Jota consegue a vingança. Mas o Cass tá quente, meu amigo. 3 kills pra ele. Tem gente no bomba e tá sozinho. O Cass, o Exit, vai chegando. E vai chegando. Exit, mostra a saída. O que é isso? Meu Deus do céu! Escondeu. Safe. Reganhamos! MIBR, Zaron! CSGO. Cola aí com os caras. Chega junto. Joga junto, né? Transmite junto. E é isso, cara. Obrigado aí, hein, guys. Quem tá chegando aí. Quem não ganha é só Atomic, só streamer, só caster. O Cass tá vivo, tá quentíssimo. Vem o VTR de AWP. Olha o perico e o flick, meu amigo. Um flick certeiro. O Turnton vai conseguindo a vingança. E a Tartaruga morde. E o Cass foi eliminado. Olha o pezinho ali. Quer ver? Não, subiu em cima da caixa o Jota. Vai sobrevivendo, meu amigo. Atira no homem que ele é blindado, cara. 22 de vida. 20 de vida. O Jota vai permanecendo vivo. Vai puxando a USP. Vai tentando resolver o round. Mas vai caindo. Um por um. É 2x2, cara. Que isso? Wood nas costas. Quê? 1x1. Exit contra VTR. VTR contra Exit. Ele tem pouca vida, mas plantou no lugar certo. E agora? O Exit vai passando. Essa M4zinho eu acho gote, hein, mano? Essa aqui eu acho da hora. Um estilão diferente aí. Uns grafite meio louco. Eita, porra. 3x2. Exit vai levando mais um. E aí? Vai resolvendo a parada. De novo. Ponto MIBR 5-3. Wood tá bem de novo, meu amigo. Errou o disparo, mas ainda assim ele tá confiante. Wood vai trazendo aqui um em cima do Widow. 4x3. Olha o Jota. Olha o Jota. Tá grandão, hein, mano? O Jota tá grandão, velho. Ele sobe no bob. Entra na mesa. O time da Racha Kuga foi pra rampa. E a gente tá bem agressivado. Meu Deus. O que? Turtle, turtle, turtle. Mais um. Que beleza, turtle. 3 kills pra ele, ó. Sobrou só o Widow ali. O Exit acabou pegando o Keza no bombsite da B também. E o Widow vem pra tentar... Quer outra? Ah, porra. Pra tentar o que é outra, né? Pegou a WP. Agora o Exit tá bem posicionado. E aí? Finaliza, meu amigo. Tá aí o oitavo ponto. Dois jogadores pra lá. Entrada acontecendo. Exit já leva o dele. Vem a abertura do Jota aqui. Consegue um. É eliminado na sequência. Exit ainda segurando a posição. Não pode morrer, Exit. Segura o máximo que der aí, meu parça. 28 segundos. Cadê a Flash? Veio a Flash. Veio a Flash deles também. É Flash pra todo lado. Flash pra cima. Flash aleluia. Pra chegar até Jesus. Vai passando agora o Widow e o Exit. Vai trazendo... Mano. Eu acho que mudaram a gravidade do mapa, velho. Eita. E a gente abriu com muita confiança, hein? O Jota tá por ali ainda. Mano, a mirinha do Jota. A mirinha. Vocês... Vocês... Mano. Porra. Chiclete, hein, mano? Porra, velho. A gravidade é menor porque o prédio é muito alto. God, hein? God. God. Ai, velho. Já tem duas skills pro MBR aqui no décimo quarto round. A gente vai aqui, ó. Vai aqui tranquilo, né, mano? A gente vai tranquilo aqui. Do lado do CT. Faltam dois só pra gente fechar. Vamos fazer doze, né? Tá bom pedir doze porque o jogo tá fácil, mano. Não tá aquele jogo suado que nem no outro jogo. O jogo que tava mais apertado. Os caras tavam ganhando um sound esquisito, né? Olha o perigo, hein? Botália. Que beleza. Que beleza. E NA, time da Skullcracker. Que eles podiam ter abrido dois juntos ali, velho. Mas não abriram. Abriu sozinho. O Woody vai se aproximando por ali. Será que tem que ir na smoke? Meu amigo Woody, que tem que ir. O que é isso, cara? Eu tô falando pra vocês, mano. Tá esquisito esse negócio aqui, mano. Tá esquisito essas granadas aqui. Alguma coisa tá diferente. Alguém configurou errado esse servidor pra granada, cara. O time da Skullcracker do Rachacuca tá inteiro aqui no nome da B. O Turtle vai passando, vai atirando, vai levando dois. Como assim ele matou dois? Foi antes, né? 3x3. Agora poucas vidas aí pro Vidal, pro VTR e pro QS. Esse quarto tá plantado. A pressão tá em cima da gente, hein? É o último ponto da primeira metade. Vem um QS por ali. O Jota tá esperando alguém aparecer. Alguém entrar na mira. Jota. Já leva o primeiro, meu amigo. 3x2. Agora poucas HP. O VTR vai abrindo pela esquerda. Ela tem que acelerar aí, guys. Tem que acelerar, meu amigo. 1x1. Jota no clutch. Será que hoje tem? Clicou. Subiu. E abriu Jota. Clutch do Jota, meu amigo. E vamos de pistol round aqui, ó. MBR contra Skullcracker. Os rachacucas vêm aí pro lado TR. O MBR vem pro lado CT. O rachacucca. Entrada aqui pela favela. Vai pulando primeiro. O segundo tá por ali. Também são quatro jogadores na B. O Wood já vai levando. Um Jota traz outro. O Wood vai buscar na base. Mas que isso? O que que aconteceu, meu amigo? Um x2. Meu Deus. MBR em 3x3. Perdão aí, guys. Quem pegou o pistol? Tava no intervalo ainda. Quando eu passei o edge. Eu passei o edge. Os caras tiraram do intervalo, mano. F. Ué. Exit pegando mais um. Aqui acabou, guys. Aqui é beleza. Mano, esse jogo aqui é só pra dormir bem mesmo. 13x3 MBR num 4x3 aqui. No segundo round da segunda metade. Vamos pra A. E tem gente na A. O que é isso? Gote demais, hein. O Kakashi. O Kakashi deu um sub de presente pro Abraão Miranda pra ele nunca mais pegar o edge, mano. Tamo junto, guys. Tamo junto, cara. Obrigado de verdade. Fortalecer quem tancou o edge. Gote demais, mano. Obrigado. E, guys, quem pegou o edge no pistol, desculpa. Tá real mesmo. Eu não gosto de passar durante o jogo, não, velho. Mas coincidiu de eu passar o edge e os caras voltarem do... Voltar do... Apertar red, mano. E começou, velho. Peço perdão aí quem perdeu o pistol. Mas, de repente, eu fiz até a boa, né, mano? De repente, eu tirei a galera da zika aí, cara. E aí que só quem ficou aqui eram os anti-zika, mano. Cara, hein. Vieram de forçado. Comprou tudo que deu aí. Agora é questão de tempo, amigo. E o Moldovia aparecendo. Olha o esite. Completamente cego, pelo amor de Deus. Já tem mais um aqui. O Lido Jota também. 5x3 aqui acabou, cara. Aqui acabou, meu amigo. 5x2. O MIPR vai vencendo a equipe da Racha Cuca. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Vazio.